Vivendo a paz desse amor Boa noite, São Paulo! Já é tarde, é quase madrugada Eu não dormi com você no pensamento Tô a insistir que eu não durmo sem falar contigo Só liguei, liguei pra te dizer que eu te amo Que os momentos infelizes nós passamos Se morrer, vida, morrer junto comigo E ao dormir, sozinha estiver em seus lençóis Abrace o travesseiro e pense em nós Na impressão irá sentir o meu calor Vai, agora já te ouvi, posso sonhar Sentir as suas mãos a me alfagar Vivendo a paz desse amor Cadê o grito dos apaixonados? Tá chorando aí? Aí! Quero ouvir! Vá dormir Vá dormir E sobe com nós dois no paraíso De mãos dadas De mãos dadas Caminhando no infinito E pra sempre Desfrutando Desse amor E ao dormir E ao dormir Sozinha estiver em seus lençóis Abrace o travesseiro e pense em nós Na impressão irá sentir o meu calor Vai, agora já te ouvi, posso sonhar Vai, agora já te ouvi, posso sonhar Sentir as suas mãos a me alfagar Vivendo a paz desse amor Uh! Uh! Valeu! Obrigado! Valeu! Maravilha! Maravilha!